A próxima oradora começou há 20 anos como um júnior na nova publicidade e em 3 anos foi representar Portugal como jovem criativa em carne. Durante 10 anos passou por grandes agências importantes como criativa e como diretora criativa até que decidiu criar a sua própria agência com base em tudo aquilo que aprendeu ao longo desta longa experiência. E o resultado foi a MSPF Partners, a agência mais cunhada e mais conhecida de Portugal. Susana Secaira. Olá, muito obrigado. Olá, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite. A minha viagem, a minha grande viagem, de facto é a Partners. Passei por várias na publicidade, como passamos todos, mas a maior de todas foi de facto a Partners. Diria que comecei num tec-tec e estou com um Boeing nas mãos. E pronto, vamos tentar explicar aqui um bocadinho como é que esta viagem começou, quais é que foram os destinos que nós marcámos para esta viagem, como é que ela tem corrido e só não vos vou contar qual é que é o próximo destino porque isso ainda também eu estou a pensar. A Partners começou em 2003, depois de ter trabalhado vários anos em várias agências multinacionais e de ter percebido tudo de bom que elas tinham e tudo de mal que elas tinham. E tudo de mal eu nunca conseguiria mudar. Tudo de mal é demasiado difícil para mim mudar enquanto diretora criativa. E depois juntei-me ao Lourenço Tomás, ao Tomás Froese e ao Pedro Mego e decidimos fazer a nossa própria agência e prometemos que iria ser uma agência diferente. Durante alguns anos foi, hoje em dia já não somos tão diferentes porque já apareceram algumas agências como nós e daí nós estamos a repensar o que é que vamos ver daqui para a frente. O nosso primeiro destino desta grande viagem... O nosso primeiro destino, eu precisava de imagem, mas está a ser... Tá, pronto. O nosso primeiro destino que marcámos os quatro foi... Nenhuma agência começa sem clientes e, portanto, embora lá à procura dos nossos clientes. E prometemos a nós próprios no nosso business plan que ao fim do ano iríamos ter cinco grandes clientes. Nós não queríamos trabalhar o ateliê de arquitetura nem o escritório de advogados. Nós queríamos cinco grandes clientes, cinco grandes marcas de preferência portuguesas. E foi isso que fizemos. Fomos atrás dessas cinco grandes marcas e éramos, na altura, seis pessoas, os quatro sócios e mais dois. E fomos, durante a noite, fazíamos as propostas criativas, estudávamos os clientes, criávamos as estratégias e, durante o dia, íamos ter irmãos morma, apresentarmos e convidar os clientes para trabalharem connosco e íamos ser completamente diferentes, mais rápidos, mais eficazes e mais criativos. Porque era isso que nós trazíamos das outras agências. Quisemos fazer uma agência diferente porque não havia intermediários, não havia accounts. Era diretamente connosco que falava, era diretamente connosco que tratavam de tudo e as soluções e os briefings eram criados nas reuniões. E isso resultou bem e, ao fim de um ano, tínhamos como clientes o BPI, parte, não todo, com a parte de Angola, tínhamos o Feira Nova, tínhamos a Só Cosméticos, que representava as maiores marcas de cosmética em Portugal, tínhamos parte da PT SGPS e uma parte da PT mais institucional e, assim, avançámos também com a Fundação Portuguesa de Cárdenas de Giro, que transitou, daí é onde nós estávamos, e é um pro-bón que não dava dinheiro, mas que nos dava alguma visibilidade. Conseguidos os cinco clientes ao fim de um ano, partimos para o nosso próximo destino. O que é que nós queremos agora? Já temos os clientes. O que é que nós queremos agora que esta agência seja? Queremos que seja a agência mais criativa. E foi a partir daí que nos propusemos a vamos ganhar prémios. Mas não é ganhar prémios com Ghosts, porque nós não costumamos fazer isso nem temos tempo para isso. Vamos ganhar prémios com o nosso trabalho. E em 2006, três anos depois, já trazíamos um leão de ouro e ganhámos muitos prémios nacionais, muitos prémios internacionais e, de facto, ainda hoje o nosso foco é fazer criatividade para os nossos clientes e, assim, com ela conseguir resultados não só criativos, mas também de eficácia e de vendas. Confesso-os que tem corrido bem, somos a agência portuguesa mais premiada e para lá continuaremos e, ainda mais para fora, queremos conquistar mais prémios. Então, restávamos um outro objetivo, a internacionalização. Se nós éramos tão bons e Portugal era tão pequenino, se calhar devíamos olhar lá para fora. E foi o que fizemos. Primeiro fomos para Angola, naquela altura da terra prometida em que todos achávamos que aquilo ia ser fantástico. Não foi fácil, foi duro, mas finalmente hoje conseguimos ter uma agência com alguma dimensão e com boas marcas angolanas para trabalhar. Depois foi o Brasil. Uma oportunidade que surgiu através do que é aquilo que fizemos cá em Portugal. Alguns convites por causa do ano Portugal-Brasil. E a verdade é que estamos muito implementados em Angola e com um pé bem forte no Brasil. Além disso, temos feito imensas campanhas onde exportamos a nossa criatividade para a China, para Cabo Verde, Timor, São Tomé. O nosso trabalho pode ser visto em quase todo o mundo, sendo nós uma agência nacional pequenina e da qual temos muito orgulho. Nós costumamos dizer que somos uma multinacional nacional. E basicamente esta é a história resumida, porque eu não tenho muito tempo para vos contar o que é que são 11 anos de história e desta maravilhosa viagem que nós temos. Às vezes olho para trás e nem acredito. Já tivemos durante este percurso alguns piratas do ar, que nos quiseram comprar, que nos quiseram fundir. Mas nós, felizmente, temos resistido a tudo isso e temos que continuar. E escolhi, como em qualquer viagem, três recordações destas três etapas. E é isso que eu vos mostro. Vou-vos mostrar um case que foi feito para um ambiente nosso. E conto resumidamente como é que nós começámos a trabalhar a PT. A PT um dia convidou-nos para ir fazer uma campanha de verão num concurso. E nós fomos e havia um focus grupo. E nós fomos ouvir um focus grupo. Pedimos para ir ouvir um focus grupo. E saímos lá e dissemos o que estas pessoas dizem. Isto é pior do que gato figurante. E então achamos que se calhar só os gatos é que tinham legitimidade para usar com a PT. E foi isso que fizemos. Às vezes as pessoas acham que é fácil ir buscar os gatos, mas eles aqui têm uma história. E portanto eu trago-vos um case daquilo que foi uma evolução dos gatos para a PT. Uma marca que hoje é o Mel e que foi construída também por nós. E com imenso sucesso e notoriedade. Trago-vos um prémio. Um exemplo de um prémio que nem ganhou muito cá em Portugal, infelizmente. Mas que lá fora trouxe alguns prémios bons. E que é com uma fundação portuguesa de cardiologia. Onde o briefing era... Temos que dizer às pessoas que quem tem a barriga grande, não é quem é gordo. Quem tem a barriga grande tem mais propensão a ter problemas e doenças cardiovasculares. E nós chamavam isto de perímetro abdominal. E nós, como é que nós publicamos às pessoas o que é um perímetro abdominal? Então fomos para uma estratégia que eu acho que é divertida e que teve imenso sucesso. E que também trouxe para vos mostrar. E termino com um case que nos lançou no Brasil. Que começou cá em Portugal. E que eu acho que muitos de vocês conhecem, outros não conhecem tão bem. E acho que vale sempre a pena ver. In 2011, a subscription TV brand Mayo asked us to create a new line of communication. With Portugal immersed in a scenario of crisis and social depression, what better challenge than to get the country laughing again? So we created a new format with related 15 to 20 minute episodes telling the story of the four people managing the male brand communication. But we didn't stop here. We created a new TV channel, Channel 54, exclusively for brand customers. As the episodes unfold, we see the creation of advertisements, brand promotion ideas, brainstorming and new services. Bem-vindos a este Focus Group. O objetivo é nós apresentarmos ideias e vocês gostarem muito. Na compra do mel, o cliente tem direito a que um funcionário do mel, qualquer, ou caras, pode ser o Fernando, lhe conte uma história de fadas. Mas, era uma vez, uma princesa. Então que tal vermos algumas opiniões que recolhemos na rua? Eu acho uma estupidez, mas tudo bem. E é por isso que eu considero que este anúncio televisivo devia dar na televisão. A primeira estratégia foi investir na produção de esta série como se fosse uma série regular. Em menos de um mês, uma nova empresa de maio foi em um e running. Em addition a Channel 54, duas diferentes plataformas foram criadas. E a primeira série foi lançada como se fosse uma série de televisão. A primeira série foi lançada como se fosse uma série de televisão sem nunca revelar que era associado com a brand. E daquela época foi revelada por toda a rede de mí. Que era uma série de televisão para adverter a maio. No primeiro dia, depois de ser lançado simultaneamente em três plataformas, a primeira série recebe mais de 500,000 views e fez headlines em major nationales e a free media, reachando record levels de notoriedade em Portugal. Sales aumentou 44%. A primeira série foi a mais-vue de primeira série em ano para uma série de televisão em TV. Em esta série, 11.9 milhões de minutos foram seen across as várias plataformas. There is no better virtue than a brand that knows how to laugh at itself. And in this way, may the Portuguese laugh too. Por amor de Deus, nós somos animais. Tem que criar uma promoção irresistível para quem ader ao mel. Olha, isso é fácil. Quem comprar o mel, pode usufruir do mel. Isso também só é possível porque, de facto, o nosso envolvimento como cliente é grande e é contínuo. E eu acho que isto é um resultado daquilo que é o nosso trabalho com quase todos os clientes, só que este tem mais visibilidade para todos. Vou-vos mostrar, então, aquilo que eu chamei um briefing difícil e que trouxe prévios. Eis os barrigudos. Os barrigudos são cada vez mais e têm como característica principal uma enorme barriga. Mas nem por isso devemos confundi-los com gordos. Geralmente são simpáticos, divertidos e muito, muito sedentários. Não praticam atividade física e não têm cuidado com o que comem. Existem várias espécies de barrigudos, mas os maiores chegam a atingir um metro e meio de perímetro abdominal, colocando em risco a sua própria vida. O excesso de gordura produz toxinas que vão agredir o seu coração e artérias, causando ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e diabéticos. A nossa missão é salvar os barrigudos. Meça o seu perímetro abdominal, pratique atividade física e faça uma alimentação saudável. Tenha mais olhos para a sua barriga. Este é um conselho da Fundação Portuguesa de Cardiologia para o mês de maio, mês do coração. Bom, e tenho pena de não nos poder mostrar tudo o que fazemos, porque tenho sempre muito orgulho. Tem sido uma viagem ótima, que tem sido feita com cada vez mais pessoas que acho que estamos todos na companhia uns dos outros, que também ajuda a que o trabalho seja como é. Vamos continuar esta viagem por mais alguns anos, espero, que seja tão boa como tem sido até aqui, principalmente porque nos nossos destinos o dinheiro nunca faz parte. Nós achamos que é importante ganhar dinheiro, não nos queixamos e nunca nos faltou dinheiro, mas correr atrás do dinheiro é a pior coisa para se conseguir fazer coisas boas. Rapidamente nos limitamos, rapidamente nos desfocamos e, portanto, se Deus quiser, essa há de ser o último dos sítios onde nós visitaremos na nossa vida e, portanto, até lá vamos continuar a fazer viagens destas divertidas e com ótimas recordações. Obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL